Ele não dá entrevista, não dá esse chama lá dentro e eu quero manter assim porque eu quero continuar voltando. Vamos lá? O Maru é um restaurante, dá pra entender, ele é um restaurante pequenininho, uma portinha no José Maria Lisboa. É um balcão ali com seis lugares. Eu já sei o que eu quero, né? Ter esse, ter esse, ter esse. É o de todos. O caldo dele é surreal, o caldo, né? O ramen é a base de tudo. O bom macarrão também, mas o caldo é bem feito, né? Eu posso sentar lá quietinha no balcão, vou lá e como, vou embora, tomo uma cervejinha, eu vou embora feliz. Porque é incrível. Cuidado com o que ele cozinha. Gente, o frango frito dele é de comer ajoelhada, é muito gostoso. Esse caldo dele é demais. Essa variedade é muito grande aqui em São Paulo. Eu não tenho um balcão preferido, tudo. Até porque a gente tem agora os restaurantes modernos e o Tóquio é bem isso, né? Modernidade e contradição. Então tem essa, une essa técnica com essa modernidade. São Paulo traduz muito isso. Eu sou a Tina Bini, eu trabalho na CNN, viagem de gastronomia com a Dani. A Tina, que tá comigo uma vida aí, né? São mais de 13 anos juntas. Pretina, você cuida do site? Você vai ter que vir pra TV comigo e não só vai me acompanhar, como você vai fazer um restaurante pra mim também. A Dani me deu uma missão, muito difícil, que é vir no Jun Sakamoto, um dos melhores restaurantes japoneses aqui de São Paulo, pra almoçar. Jun, o que que me espera hoje aqui? Me conta. Bom, hoje eu vou fazer uma degustação de sushi pra você. Que delícia! Eu nasci aqui, eu nasci em Presidente Prudente. Primeira geração. Primeira geração aqui. Mudei pra São Paulo com 10 anos de idade. Quando eu mudei pra São Paulo, nós ficamos um tempo hospedado na casa de uns amigos do meu pai. E numa das noites, eles levaram a gente na liberdade pra jantar. E aí eu fui até eles e comi um sushi de camarão que minha mãe me deu. Eu nunca mais esqueci. Esse é o olho de boi. Esse peixe tá incrível hoje. Jun, o que que mudou de 20 anos pra trás, quando você começou e agora? O que mudou do dia que eu inaugurei pra cá é o que mudou de ontem pra hoje. Tem uma filosofia que eu sigo bastante lá no Japão. Quando você faz um trabalho, todo dia você tem que trabalhar pra ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, assim, toda a concentração, assim, o que que eu faço pra ser melhor do que ontem? O que que aconteceu nesses 20 anos? É uma coleção do que eu fiz de ontem pra hoje. E aí você vai buscar ingredientes sofisticados e fazer a fusão desses ingredientes e transformar em algo incrível é que é o grande desafio. Ju, eu sempre te falo, sempre te deixo o recado. Eu sou só fã. Obrigado. Eu acho que, assim, quem gosta de comida japonesa tem que ter pelo menos uma vez na vida a experiência de sentar aqui na sua frente. É uma obra de arte que você faz. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. É inesquecível. Eu que agradeço. Se alimentar é isso que a gente aprende muito com a cultura japonesa, é alimentar o espírito, alimentar a alma, né, ser bom com o outro, você ser correto nos seus atos e isso traduz na comida. Até a próxima. Estande-se que am tighten-se!